Gostaria de informá-los, de convidá-los para o nosso mutirão, que será amanhã de vacinação, dia 29 de dezembro, quase finalzinho do ano. Vamos passar o ano tranquilos, imunizados. Vai acontecer nos três PSFs, 1, 2 e 3, das 5 às 7 da noite. Então, a gente está aqui para convidá-los, na verdade, convocá-los para essa vacinação. Vai acontecer amanhã nos três PSFs. Será a segunda dose, dose de reforço, que é até quatro meses. A partir de quatro meses já pode tomar a dose de reforço de crianças e adolescentes que ainda não tomaram. Então, a gente está aqui convidando vocês. Essa vacinação que acontece hoje aqui no município de Alto Garças é para fazer com que a população busque cada vez mais as suas unidades de saúde para a gente conseguir amenizar esses casos. Amenizar, né, Luiz? A gente acha, ai, está tudo parado agora, deu uma amenizada, vou ficar tranquilo. Isso não é o objetivo. Vamos imunizar, vem conosco. Tem algumas pessoas que ainda não tomaram a segunda dose. Tem pessoas que já fez quatro meses da segunda dose e não vieram para a dose de reforço. Tem crianças e adolescentes que ainda não tomaram. Gente, vocês viram o tanto que já abaixou. Isso é resultado da vacinação, não é outra coisa. A gente espera por vocês amanhã. Então, acontece em todos os PSFs, só para a gente reforçar? Sim, todos os PSFs. O PSF da Mangueira, o PSF da Vila Morena e o PSF ao lado do Detran. Vai ser das 17h às 17h às 19h, tá? Mas podendo estender esse horário. E claro, para a gente ter 2022 aí com o pé direito, nada melhor do que tomar vacina. Nada melhor, né, amigo? Do que tomar vacina, de imunizar. Irmos para 2022 tranquilos, imunizados, né? Esperarmos que vai ser um ano mais tranquilo, né? Se Deus permitir. Esse ano foi muito difícil, né, Luiz? Para a questão da atenção básica, né? Muitos casos, né? Mas agora, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a gente espera por vocês, por favor. Se vocês souberem, olha, eu já vacinei, mas meu vizinho não vacinou. Não, vou avisar para ele. Fulano não vacinou. Então, por favor, a gente conta com o autogarça. Vamos vacinar o autogarça.